Não Resisti Por isso estou aqui a te confessar Roubei teu coração, roubei teu coração E agora o que queres fazer? Roubei teu coração, roubei teu coração E agora tens que me dizer Queres casar comigo? Então anda lá Queres só me beijar? Então beija lá Queres me abraçar? Ai abraça lá Se queres amar, ai melhor não há Não resisti, roubei o teu coração Mas neste crime há sempre perdão Ninguém domina a força de uma paixão E eu também não sou diferente, não Pois fiz o roubo e não há boca a dar Por isso estou aqui a te confessar Roubei teu coração, roubei teu coração E agora o que queres fazer? Roubei teu coração, roubei teu coração E agora tens que me dizer Queres casar comigo? Então anda lá Queres só me beijar? Então beija lá Queres me abraçar? Ai abraça lá Se queres amar, ai melhor não há Roubei teu coração, roubei teu coração E agora o que queres fazer? Roubei teu coração, roubei teu coração E agora tens que me dizer Queres casar comigo? Então anda lá Queres só me beijar? Então beija lá Queres me abraçar? Ai abraça lá Se queres amar, ai melhor não há Queres casar comigo? Então anda lá Queres só me beijar? Então beija lá Queres me abraçar? Ai abraça lá Se queres amar, ai melhor não há